Salve meus amigos, meus amigos, bem-vindos ao canal Under 16, pois bem meus amigos, o mágo aprontou de novo, nosso amigo David Drones, David Jones aprontou novamente, dessa vez cara, ele tá falando que o Resident Evil 4, ele está um jogo Nutella, hoje nós vamos estar reagindo aí a mais uma das peripécias do nosso querido amigo aí David Jones, confundiu Krauser com Wesker, Wesker com Krauser, confundiu Sadler com Salazar, Salazar com Cedric, fez uma verdadeira lambança aí quando foi reagir lá no Flow Games, né, que é o ramo do podcast, acabou virando algo viral aí, bem engraçado inclusive, né, vale ressaltar pra vocês que essa reação aqui não é um ataque a eles, nunca, mas é uma forma da gente fazer uma piadinha, dar risada de forma saudável dessas gafes aí que o mago dos games sempre proporciona, vamos dar uma olhadinha aqui, e reagir e falar um pouco sobre isso, mas, eu tô adorando tudo que eu tô vendo nesse jogo, velho, também cara, eu tô, eu tô na verdade assim, é, 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 é meu número um, desse ano, vambora, pode tocar aí, Ih, pegaram, racharam o Mika de novo, Ah, tô, aí, fora fora, ele falava que o cara melhor eu ganho, ah, Insane, caramba, o jogo hype dele é o próximo que vai vir, é o próximo, não mas o Resident ele sempre esteve mais no seu coração, Ror Mika, eu sei que não é, eu sei que não é, o Zelda é mais pra você. não, quando for lançar vai ser depois do Resident Evil 4 vai ser o Zelda mas realmente eu também tô gostando muito manda bala aí nesse gameplay gostoso não precisa ter áudio não senão vai ver eu falando ali, falando aqui é, não precisa ter áudio porque aí tinha que ter os áudios pra gente ver você fazendo as gafes ali, você caindo chamando os ganado lá de lula de biribinha seu adamastô tinha que ter o áudio pra gente ver ouvir né esse bicho aí ficou muito medonho ele era muito menorzinho deixa eu falar pra vocês não sei se vai ter nessa gameplay mas presta atenção porque assim a laplaga fica aqui armazenada e quando ela vai explodir dá pra ver a cabeça uns pedaços sensacional esse jogo 3D ficaria bom mostrando que você vai ter tiro nos membros você vai poder atirar nos membros ele vai mas já tinha mas já tinha isso cara ô David Jones mas já tinha isso gente vocês não tão jogando Resident Evil 4 não você mira no joelho do cara você atira chega perto tem um botãozinho você aperta dá um chute ou ele pega e faz eu acho que é suplex ele segura o cara e dá um pilão com o cara bate a cabeça do cara no chão ou ele dá um chute mas sempre teve isso cara não é novidade do remake não ô David Jones pelo amor de Deus ô grande mago por favor né tem algumas mudanças em sistema que a gente vai ver que eu acho que deixou um pouco Nutella ó chegamos na parte da Nutelagem vamos ver o que o grande mago tem a dizer sobre isso galera eu já sei tá ligado não é Nutella você tá falando do Perry do Perry mas eu tô falando mais do Story o Perry o Perry virou Nutelage olha aí tá vendo daí ó o grande mago olha aí gente já cartilha não dê Perry no Resident Evil 4 porque senão você vai ser considerado um Nutella olha aí ó do Story a drama Nuteladinha porque não tem Story no Resident Evil 4 então ou seja agora nesse 4 a gente vai ter baú pra gente poder guardar as coisas vai ter Storage alguma coisa baú talvez alguma coisa pra gente tá guardando ou seja uma mecânica que foi implementada que é muito legal inclusive isso isso aí tanto faz tanto fez por quê? porque no Resident Evil 4 por mais que não tenha baú você tem a oportunidade de aumentar a maleta você aumenta bastante você chega em um ponto se você aumentar se não me engano XL você aumenta a maleta muito grande mesmo você consegue botar suas armas ali suas coisas então tipo assim agora tem um baú pra você tá armazenando que é muito bom por que não? você consegue botar ali o lança-míssel consegue botar uma arma que você não quer sem precisar estar vendendo ela e se desfazendo dela futuramente você pode até estar usando a mesma então é algo bom mas pra ele virou algo Nutella como se ter o baú no jogo fosse tão absurdo assim não é cara não é tão absurdo o próprio Resident Evil 4 de 2005 você pode aumentar muito a maleta na qual ele carrega os itens ali de chegar ao ponto de você botar várias armas ali e carregar várias coisas cara a faca já era bem utilizada no 4 inclusive pra matar o Esker é muito mais fácil matar na faca do que no tiro matar o Esker velho mentira ele chamou o Krauser de Wester é zoeira é zoeira deve ser zoeira do Kroiser eu não acredito que o Kroiser ia cair numa dessa não é zoeira ele tá falando ali da luta que você tem com o Krauser com o Jack Krauser lá perto das ruínas você se você lutar ele com ele com a faca você acertar o rosto dele com a faca o dano é equivalente a um tiro de magno entendeu mas só que ele chamou o Krauser de Wester vamos ver uma coisa a faca já era bem utilizada no 4 inclusive pra matar o Esker é muito mais fácil matar na faca do que no tiro e a faca ela vai ter a durabilidade só que a faca também ela é utilizada pra parry e pra qualquer bicho aparentemente e não só isso agora a faca tem uma finalização no chão aí ó ele chega e mata direto no chão isso mas o Krauser no 7 também olha isso cara a machadada quando ele toma tá com muito mais impacto e a bala também nos zumbis é a mesma Andy sim a bala nos zumbis cara Krois pelo amor de Deus Krois Krois pelo amor de Jesus Krois que zumbi Krois você tá maluco porra que zumbi tá ali Krois pelo amor de Deus é zoeira é mentira Krois eles estão fazendo sacanagemzinha Krois não ia cair nesse aí não faz isso não Krois pelo amor de Deus não faz isso não doido utilizam e assim cara eu reclamo de tudo do Resident 3 do 2 não dá pra reclamar dessa Andy ela é linda ela é muito bonita mesmo acharam o sweet spot mesmo no Resident Evil 2 e no Resident Evil 3 a Andy é muito bonita a re-andy ela é muito boa sabe foi muito aceita pela galera a galera curtiu muito cara exatamente o 7 e o 8 também é o 7 e o 8 também é nela é muito bom alguém falou que acho que dá precisar só na faca sempre dá se eu não me engano se eu não me engano a re-andy foi estreada acho no 7 foi no 7 inclusive todo Resident Evil tem um troféu de zerar só na faca os últimos pelo menos então o Krois o 7 o 7 a faca é muito forte também aqui a galera aqui a galera aqui a galera aqui a galera corrigiu ele aqui a galera corrigiu ele o 8 também é nela é muito bom alguém falou que acho que dá precisar só na faca sempre dá olha só o Game Informe eles deram entrevista aos criadores eles falaram que você pode você consegue zerar na faca mas mas tem partes do jogo que não tem como você zerar só na faca foi o que eu falei lá no castelo por exemplo quando a Ashley vai puxar a manivelinha lá pra poder levantar as plataformas que estão sobre a água ela vai estar em pontos que você não vai conseguir subir pra defender ela então você vai ter que usar arma de fogo entendeu é um desses pontos que eles estavam falando tem como zerar tem mas eu acho que é o mesmo lance do Código Verônica porque no Resident Evil Código Verônica você consegue usar faca em 80% do jogo você não consegue matar a Alexia voando na fase final você usando a faca você não consegue fazer isso entendeu todo Resident Evil tem um troféu de zerar só na faca é a maioria tem a maioria tem mesmo a faca é muito forte também não é a faca é boa também é pra matar o Jack a primeira vez que você encontra ele na faca não a faca é muito boa não a faca ela é primordial no Resident Evil 7 ela é primordial não só pra matar inimigos de pequeno porte sei lá você matar os mofados que você consegue matar eles com com canivete ali você consegue tá fazendo isso mas também pro próprio desenrolar do jogo porque você usa a faca pra outras coisas que são relevantes pra história então é isso aí que eles estão falando é realmente verdade a faca ela tem se tornado um item um item que era importante sim nos Resident Evil antigos mas nesses modernos se tornando muito mais relevantes né é roliudiano é legal você ter uma faca como se fosse uma espada sabe MacGyver Forças Especiais uma coisa assim é bem legal é melhor que tiro esse gameplay é na área do lago né aquele pedaço do lago bacana mago não vai ter o lago em si né mas ele tá mostrando uns pedaços de gameplay é que aí deve ser o início de game né e você não tem ainda a granada de luz você chama de granada de luz né você joga você é histórico mas é mas é mas é granada de luz mesmo é a flash grenade não esse parry tá tudo pelo que eu tô vendo esse parry é pra tudo qualquer ataque você consegue dar o parry exato é tem que ver como é que vai ser esse parry né como é que vai ser muito bom lembra que eu falei com vocês gente pra quem não sabe o mago ele recebeu uma gameplay adiantada que a Capcom enviou pra ele então isso é inédito mas aí é isso aí nosso mago David Jones ele acha que o Resident Evil 4 vai ser Nutella porque vai ter storage e porque agora você pode usar a faca pra tá finalizando os inimigos no chão coisa que se eu não me engano já existia você poder tá finalizando os inimigos no chão em outros jogos da franquia Resident Evil né mas ele acha que devido a essas mecânicas principalmente sobre storage agora você vai ficar mais Nutella foi o que eu falei não tem nada a ver porque o baú você consegue armazenar e a maleta que o Leon carrega pô eu quando fiz 100% fiz 100% no Resident Evil 4 na versão de Xbox cara minha maleta tava gigante eu botava bazuca eu botava minhas armas todas ali dentro item de cura munição então acho que não faz é tanta diferença tá eu acho que não vai fazer tanta diferença assim vai se tornar um jogo mais Nutella ou não muito pelo contrário eu acho que vai trazer mais dor de cabeça vamos botar que você quer fazer 100% e de repente ali esse 100% é agregado ao baú tipo assim não abra o baú aí ferrou tudo porque isso tem no Resident Evil 2 que é a conquista chamada minimalista ou se não tipo assim fazer igual no Resident Evil 1 que no modo mais difícil do game o baú os itens que você bota dentro de um baú ficam só naquele baú não aparecem no próximo então eu acho que não vai ser Nutella eu acho que isso vai vir pra infernizar a vida do jogador né vamos ver como é que vai ser e aí gostou da reação? deixa nos comentários aí manda uma mensagem sobre nosso mago aí nosso amigo David Jones e as gafes do Cross também dessa vez aí de também confundir o Krauser com o Wesker cara e também falar que o jogo tem zumbi no game deixa nos comentários aí eu acho que ele fez isso pra zoar o David Jones eu acho beleza? abração a todos vocês fui!